E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. Mas antes de darmos início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já se inscreveu e já deixou o seu like, bora para o vídeo. Mas o que é um domínio morfoclimático? Você sabe me dizer? Então um domínio morfoclimático é uma área geográfica onde existe uma predominância de certas características de clima, relevo, hidrografia, vegetação e também o solo. Isso significa que o domínio é geralmente constituído por um bioma específico predominante, mas também pode incluir outros tipos de bioma em menor proporção. Por exemplo, um domínio em que o bioma predominante é a floresta tropical também pode incluir outros biomas, como por exemplo os das savanas e também de pradaria. Portanto, o bioma é igual a uma região geográfica com características bem semelhantes, enquanto o domínio morfoclimático ele pode ser mais amplo e também misturado ao longo de sua extensão. Certo, agora que eu expliquei o que é um domínio morfoclimático e a sua diferença em relação ao bioma, vamos conversar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. O Brasil pode ser dividido em seis domínios morfoclimáticos e em áreas de encontro entre esses domínios, que são chamadas de faixas de transição. Esses seis domínios são o amazônico, domínio atlântico, domínio do cerrado, domínio das caatingas, domínio das pradarias e o domínio das araucárias. Nas próximas aulas, vamos conversar sobre cada um desses domínios para vocês entenderem tudo sobre esse assunto, tá legal? E para finalizar essa nossa aula, as faixas de transição são áreas em que apresentam um conjunto de características dos domínios que acercam e nessas áreas as mudanças nas características de relevo, clima, vegetação e fauna ocorrem de maneira progressiva. O Pantanal matogrossense, por exemplo, ele se trata de uma área de transição que possui características do domínio amazônico e do domínio do cerrado. Então, com isso, eu finalizo essa nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!